A Natália começou a trazer uma informação, nós tivemos um pequeno problema ali técnico, ela vai trazer essa informação pra gente de um adolescente que participou de uma palestra e em seguida denunciou o padrasto. E o que eu tava conversando com a Natália era justamente isso, né? A importância dessas palestras com orientação sexual, porque o que tem de história, o que nós já mostramos de histórias de crianças e adolescentes que ouviram uma palestra sobre sexo na escola e a partir dali se identificaram como vítima e acionaram as autoridades. Esse é mais um desses casos, né, Natália? Exatamente, Eloara. Estava dizendo, né, pro pessoal de casa que uma escola lá de Realma promoveu uma palestra dentro da escola pros alunos, né, adolescentes, crianças e pré-adolescentes sobre abuso, o que é, o que fazer caso seja vítima. E uma adolescente de 15 anos lá dessa escola assistiu essa palestra, entendeu o que realmente tava sendo falado ali, procurou a direção da escola pra contar que tava sendo abusada pelo padrasto dentro de casa. A direção da escola procurou, então, o conselho tutelar. Essa adolescente foi acolhida, muito bem acolhida, foi ouvida. Ela pôde relatar ali, inclusive, pra uma psicóloga que tem todo um jeito de tirar, né, de crianças e adolescentes as informações que são necessárias, de acolher essas crianças e adolescentes. Sendo assim, a polícia fez os exames necessários, comprovou que realmente houve estupro e aí esse homem foi levado pra delegacia. De acordo com o delegado responsável por essa investigação, que foi aberta, se ficar realmente provado que foi ele que cometeu esse estupro, esse homem pode ser preso, pegar até 12 anos de prisão. E a adolescente ainda disse, Oluares, essa menina de 15 anos, que acredita que a irmã dela mais velha, que hoje tem 18, também passou pelo mesmo, viu? Nossa, meu Deus, né? Então, o que a gente fala dessas palestras, as pessoas que não conhecem, ah, mas vai falar de sexo com criança, ah, vai falar... Gente, peraí, são pessoas treinadas, preparadas, e chegam na escola e vão conversar na linguagem que a criança entende, na linguagem que o adolescente entende, e a criança e o adolescente, eles vão se identificar com aquilo que está falando, e nós já mostramos, né, Natália, muitos casos em que as denúncias foram feitas após ouvir e se identificar com essas histórias, né? Exatamente, até porque, Oluares, infelizmente, mesmo nos dias de hoje, muitas famílias não abordam esse assunto dentro de casa, em dois sentidos, de explicar o que é e de acolher também, porque, às vezes, a criança até sabe o que é, tem noção do que está acontecendo, procura ali, né, às vezes, a mãe, o pai, às vezes, quando o abuso vem por um avô, um tio, alguém de fora, tenta contar o que está acontecendo e não é acolhida, não é, não entende, né, os pais, os responsáveis não entendem o que essa criança ou até adolescente está querendo dizer, acham que é mentira, que é invenção, então, assim, falta isso dentro de casa também, e que bom que existem profissionais que se dedicam a prestar esse tipo de serviço, né, palestras, orientações, e, às vezes, com alguém de fora, a criança e o adolescente também ficam um pouco mais tranquila para poder se abrir, né? Obrigado, Natália, obrigado e parabéns aos profissionais que fizeram, né, essa palestra na escola lá no Vale do São Patrício e conseguiram ajudar essa criança a se identificar, essa adolescente a se identificar como vítima e, assim, possibilitou a prisão do padrasto dela. Obrigado, viu, Natália?